Com a revolução digital em aceleração, ser capaz de extrair, combinar e analisar grandes volumes de dados complexos, melhora a visibilidade da informação, gerando oportunidades e aumentando a vantagem competitiva. A pós-graduação está desenhada para desenvolver a capacidade de construir soluções baseadas em evidência e utilizar técnicas de business analytics para avaliação de estratégias. O estudante adquire também confiança no manuseio de grandes volumes de dados, familiaridade com machine learning e análise predictiva e competências básicas em programação com o uso de plataformas populares. Segundo o Peter Sandergaard, vice-presidente da Gartner, os dados são o petróleo do século XXI e o analytics é o motor de combustão.